Muito da hora, inclusive, como é um trabalho íntimo, que você compartilha de memórias, inclusive de antes de você trabalhar com música profissionalmente, vamos voltar no tempo. Você é de Goiás, Goiânia, correto? E lá é um lugar conhecidamente pela música sertaneja. Então é um ciclo natural você começar com voz e violão, ganhar as suas seis cordas. Quero que você compartilhe se você lembra como foi esse processo quando você ganhou o primeiro instrumento e tirar as primeiras músicas até chegar no ponto de você acreditar que já estava na hora de abrir o seu canal e mostrar para o mundo o que dava para tocar. Vamos lá. Eu ganhei meu primeiro violão, deve ter sido muito perto dessa época que eu ouvia a viola vinha aí. Eu ganhei esse violão de um amigo do meu pai, que foi um violãozinho de nylon e tal, que eu até quebrei ele depois, porque eu sou muito inconsequente. Ai, meu Deus! Realmente, minha primeira lembrança de querer viver da música foi vendo esse clipe. Eu cresci num âmbito muito religioso, então toda a minha escola prática da música é da igreja. Eu cantava na igreja, eu era líder do louvor da igreja. E no meu quarto, eu sempre... Tanto que no disco eu falo bastante sobre sonhar em quatro paredes, em quatro paredes, em quatro paredes. Porque era no meu quarto que eu criava a realidade paralela ali, que eu sonhava em ser o que eu queria ser quando eu crescer. Então eu pegava o meu violão e eu escrevia as minhas músicas em inglês. Isso já um pouco mais velha. E isso paralelamente a estar dentro da igreja e vivendo aquela coisa toda de ser líder de um louvor, ter essa posição, cantar nas celas e estar sempre envolvida nesse ministério. De alguma forma, por muito tempo achei que eu ia ter que cantar pra sempre em quatro paredes, se não fosse quatro paredes do meu quarto, ia ser quatro paredes de um prédio. Só ia mudar a cidade, mas eu ia estar sempre cantando em quatro paredes de um prédio pra pessoas específicas. E eu tinha pavor, assim, de imaginar isso, mas ao mesmo tempo eu tinha pavor de sair daquilo, porque ia ser muito novo pra mim. E aí, nesse processo da minha adolescência, assim, eu fui descobrindo o Twitter. E aí eu descobri um lugar seguro pra eu ser o mesmo lá. E eu lembro que foi em 2012, eu criei uma conta de fã pra Fit Harmony. Nada a ver com pop punk, nada a ver com emo, nada a ver com nada. Mas é uma das inspirações primordiais. Mas é uma das coisas que foi muito essencial pro meu sonho e pra minha libertação. Porque, tipo, eu vivia na igreja, nesse contexto, e eu criei uma conta de fã pra Fit Harmony porque eu vi o The X Factor lá, elas fizeram as audições, todas elas tinham mais ou menos a minha idade. Elas eram um pouco, eu acho, até mais novas que eu. E tinham esse sonho e participaram desse programa, foram colocadas juntas. E eu me identifiquei muito com elas enquanto gente, elas nem tinham músicas lançadas. Eu me identifiquei muito com elas enquanto seres humanos ali naquele programa. Foi uma coisa muito surreal. E eu senti a necessidade de criar uma conta de fã no Twitter pra elas, pra enaltecer elas. E nisso, a minha motivação pra cantar nem era, nem era, tipo assim, vou aqui postar meus vídeos pra quem sabe alguém ver e eu ficar muito gigante. Era, tipo assim, vou postar aqui pra quem sabe elas me notarem. Porque se elas me notarem, parece que eu consegui alguma coisa, sabe? E aí eu comecei a postar vídeo no Twitter tocando as músicas delas e fazia cover das músicas delas. Elas postavam uma prévia de uma música, fazia cover da prévia na música. E às vezes elas me notavam e com isso eu fui acabando construindo, meio que dentro desse fandom, uma galera que já me conhecia e que já... O nosso afetivo, né? E aí começaram a me pedir, dai, posta no YouTube, posta no YouTube, posta no YouTube. Aí foi todo um processo até eu criar a coragem pra postar no YouTube, que eu falei, ah, ninguém vai ver, ninguém vai ver. Postei no YouTube. Essa galera foi pro YouTube e eu comecei fazendo vídeos em inglês, porque até no meu Twitter eu só falava em inglês, era sempre em inglês, sempre em inglês. No começo eu falava que eu era hétero, caos. E aí, não, sim, caos, caos, caos. Até eu ver que naquele ambiente, eu falei, mano, aqui é diferente da onde eu tô. Aqui as pessoas não têm problema com isso, que engraçado. Tipo, aqui parece que tá tudo bem se eu falasse... Se eu falasse que eu tenho atração por mulheres aqui, parece que não ia ser um B.O. E aí isso começou a me deixar, mano, me sinto confortável aqui. Aí eu comecei a me sentir confortável pra cantar outras coisas e, enfim, postei covers no YouTube, até em determinado momento o meu canal começar a ir bem, assim, ele começou a crescer. Aí quando eu comecei a postar músicas em português foi quando ele começou a realmente ir pra outros lugares. E aí foi logo quando eu já tava estabilizada na questão sexualidade, o que pra mim tem uma relação, porque finalmente quando eu aceitei isso e abracei isso, com todos os pingos nos is e com tudo que isso vem, foi quando as coisas começaram a fluir. Então, decidi, vou mudar de cidade. Quando eu decidi mudar de cidade, The Voice. E aí eu fui pro The Voice e fui pro final do The Voice, notou, não acendei com a gravadora e, enfim, as coisas começaram a fluir. Então, foi muito nesse ambiente de, claro, que toda escola, igreja, aquela experiência me ajudou muito. Eu lembro que eu aprendi a tocar violão vendo a Avila Vini, tipo, eu vi os vídeos dela, os acústicos, tipo esse que a gente fez aqui agora e eu vi esses acústicos e ficava copiando a mão dela pra aprender a tocar as músicas dela, porque se eu queria tocar as músicas dela, foi eu sentir que eu tava fazendo alguma coisa que eu gostasse, sabe? Eu sempre tive essa necessidade. E aí até quando a galera do próprio Twitter, assim, me motivou a ir pro YouTube, fui pro YouTube, cresci no YouTube, liguei, The Voice, fui pro The Voice e agora eu tô aqui. Mas, o que me ajudou bastante. Eu falando assim parece tão rápido, né? Não, não é rápido, não. Mas não é rápido, não. Passa rápido até quando você vai olhar pra trás, nossa, mas o processo em si é até mental pra você absorver o que você tá vivendo naquele momento, às vezes você não consegue entender, você não consegue nem apreciar. O disco, inclusive, é muito sobre isso, é sobre você não conseguir viver no seu presente. Você tá sempre preocupada com o que não aconteceu ou pode acontecer, que você nem sabe se vai acontecer. A gente tá sempre nesse meio e a gente acaba fazendo o que a gente mais teme, que é perder tempo. Fazendo isso, né? Mas, assim, é isso. Não, o tempo é muito relativo até porque a gente perder nosso tempo, por exemplo, durante a pandemia, sai um puta trampo que nem o seu. Exatamente. A gente consegue pôr em prática algumas coisas muito maneiras. Bom, você citou The Voice, foi quando você teve a projeção nacional, aparecendo na rede glóbulo de televisão. Isso foi até o final de 2017. Isso foi 2017. De lá pra cá. Quais os principais progressos que você nota profissionalmente daquela DAI, ainda DAI Lins, pra DAI consolidada, de dia? Na luz do dia. Na luz do dia. Cara, eu acho que a maior, uma coisa que nunca mudou, que eu parei pra analisar, é a minha vontade constante de mudar. Eu tô sempre querendo não me encaixar. Tipo assim, eu tô sempre querendo não me encaixar. Isso não mudou. Mas, uma coisa que é óbvia, que eu me mudou, eu tô mais madura. Mas, é a verdade. Envelheci, fiz tatuagem. É a verdade. Tipo, fiz bagunça tatuagem. Mas, eu acho que o meu amadurecimento musical, exatamente por ter entendido e aceitado que eu sou essa pessoa que não se encaixa e que tá tudo bem, e é isso que me move, falei, mano, agora a DAI de agora aceitou isso e agora parece que me abriu mil e uma possibilidades. Porque se eu não me encaixo em lugar nenhum, então eu posso ser quem eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ir pra onde eu quiser. Claro que aí eu tô nesse processo de entender isso e estabelecer limites e metas. Mas, eu acho que a minha maturidade, inclusive pra compor e falar sobre o que eu sinto e esclarecer isso pra mim e passar pras pessoas, eu acho que essa minha habilidade, desde que eu, desde 2017 pra cá, foi eu acho que o que eu mais amadureci. Em 2017, eu ainda não sabia compor em português direito, cara. Ainda não sabia compor em português direito. Então, foi nessa estrutura, conhecendo pessoas tipo o Vitão, trabalhando no estúdio ali, que eu consegui, tipo, mano, agora eu sei compor em português, tive a oportunidade de compor, parei de paraquedas em camp de composição, que música foi parar pra Anitta, falei, mano, peraí, ah, desculpou. Então, eu acho que o principal mesmo, a mudança nesses três anos, é a minha maturidade musical, especialmente a minha habilidade de escrever e falar sobre minha habilidade de ser emo. Acho que foi a coisa que mais aperfeiçoou nesse tempo, assim. E, igual o que eu tava falando, às vezes nesse tempo eu ainda tinha muita dificuldade de viver no momento e de entender que o que tava acontecendo comigo era muito legal. Então, agora eu vejo que era muito legal. Na época eu tava achando que ainda não tava o suficiente. Então, é muito louco se olhar pra trás e dizer, nossa, tava no começo, já tinha tudo isso. E eu não tava vendo isso. Então, acho que o que mudou é a minha maturidade óbvia pra ver as coisas acontecendo e aproveitar enquanto elas estão acontecendo. Mas o que mais fica e o que mais é, pra mim, importante é essa maturidade artística mesmo, de me posicionar enquanto artista, das pessoas ouvirem e falarem assim, é, não tem nada parecido com isso aqui. Parece com isso, lembra isso, mas não lembra nada. Tipo, é a Dai, né? E de conseguir essa liberdade, inclusive das pessoas. Porque eu sempre falei, tipo, gente, não me coloque em caixa. Eu me posiciono como artista pop, mas eu não sou pop convencional, sei lá, eu sou pop alternativo. Mas, então, meio que se cria essa narrativa de que sempre eu vou poder ser quem eu quiser ser, independente se amanhã eu decidi fazer funk. E construindo essa narrativa, é bom lembrar que você estando fora da caixa, não necessariamente quer dizer que você quebra padrões, isso é algo muito genérico, porque isso é uma coisa linda de você passar que, estando fora da caixa, você pode encontrar outras pessoas fora da caixa. E sim, existe pop alternativo, por mais que a etimologia da palavra seja do popular, eu posso ser popular entre os meus. Ah, sim, exato. Nossa, da hora isso que você falou. Maneiro. Bom, no The Voice, você também conheceu a Carol, que em entrevistas rendem muitos cortes sobre, necessariamente, a sexualidade e sobre a relação de intimidade que foi se construindo após esse programa, mas a gente vai falar especificamente de música, para falar da relação musical. Vocês são duas artistas com musicalidade distinta. Sim. E como funciona a interferência uma das outras? Vocês estão completando quase quatro anos de relacionamento. Sim, meu Deus. Como essa interferência? Ela comenta os trabalhos que você faz? Cara... Você dá pitaco? Sim, no começo foi muito difícil. Inclusive, eu acho que até para produzir, para entender quem que a gente era mesmo, assim, separadamente. Eu acho que a gente conseguiu separar sonoricamente mais por agora, assim, eu me identifico muito com o que ela faz, assim, muito mesmo. Eu escuto muito R&B, eu escuto muito isso, eu escuto muito isso, tipo, trapping, tudo isso. Eu escuto muito. Então, no começo foi muito difícil para a gente conseguir diferenciar, assim, a gente não conseguia ver muito a diferença, a igualdade. Hoje a gente olha e fala, nossa, na real, era bem parecido, né? Só mudar o jeito de cantar. Mas agora eu acho que a gente conseguiu bem dar uma desvinculada, a gente está tentando fazer isso cada vez mais. Mas, às vezes, é complicado, às vezes é mais de boa, às vezes torna mais fácil, às vezes é mais difícil. E de entender, a gente foi nesse processo de relacionamento entendendo quais são os limites. Tipo assim, aqui você não precisa opinar, aqui eu não preciso da sua opinião, sabe? De entender isso também, porque às vezes, pô, você está sempre junta, tipo, vamos escrever uma música junta, pá, não. Não, mas aqui não precisa da sua opinião, já está tudo certo. A originalidade vai se empurrando assim, né? Exato, então a gente precisou passar por esse processo, tipo assim, pera, eu preciso da minha individualidade para eu entender quem eu sou enquanto artista, para a gente não ficar se atropelando. Mas o que eu acho legal da gente é quando a gente se junta para compor, assim, a gente, não necessariamente uma para a outra, mas a gente, quando a gente se junta para compor, é uma coisa bem da hora, que eu acho que funciona muito bem. E a gente, confesso que a gente ainda está entendendo, assim, tipo, estamos entendendo como funciona isso. Inclusive, no novo trabalho tem alguma faixa que ela considerou a faixa favorita no seu disco? Ela diz que é não me encontre, a bonita escreveu o refrão, é claro. Fácil. É engraçado, as favoritas dela é a que ela escreveu o refrão junto comigo. É inconsequente, não me encontre e a malta na expectativa, acho que são as que ela mais gosta. Assim, coincidentemente ela escreveu o refrão das três. Você está numa parceria com a Vans, isso é muito maneiro. Tem uma coisa, quando você me fala que Avril é uma das precursoras desse movimento, que hoje você consegue replicar muito bem, a gente tem uma associação a toda uma cultura. Da guitarra extrato, do all-star e do Vans você fez uma parceria muito maneira, que se faz presente hoje no seu trabalho. E eu quero saber, você é ligada em moda, você prefere vestir necessariamente que é tudo confortável, faz questão de estar alinhada em alguma tendência? Ah, eu acabo que estou assim, por exemplo, comecei a falar de calça skinny. E aí eu percebi, não por causa que falaram, mas eu percebi que eu nunca mais usei calça skinny. Eu falei, realmente eu não estou com vontade de usar calça skinny, mas tem muito tempo. E aí quando eu vou ver, está na moda que não, a calça skinny realmente não é mais o momento. Aí eu falo, nossa, por que que brisa? Será que eu acompanho inconscientemente? Será que as coisas acontecem inconscientemente? Eu amo moda, eu adoro moda. A minha, eu gosto de ser um pouco mais casual, um pouco mais acessível e tal. Eu acho que a Vans tem tudo a ver com isso. Mas eu tenho muita vontade de fazer umas coisas mais, sabe? Tipo assim, vai e tal, chega e tal, vai e pá. Tenho muita vontade, porque eu gosto muito, só que sempre dentro do meu universo, dentro do meu estilo, assim. Mas o que eu acho mais louco na parceria com a Vans é que, tipo, mano, isso foi também dois anos atrás, nessa mesma época que eu estava querendo introduzir essa sonoridade, eu falei, mano, eu sempre usei Vans, assim, desde sempre, uma coisa óbvia. Eu falei, eu preciso que a Vans me patrocine, eu quero que a Vans me patrocine, o que que eu vou fazer? Eu quero ser patrocinada pela Vans, eu quero ser... Era um sonho, uma meta que eu estabeleci, eu quero ser patrocinada pela Vans. Falei para o meu empresário, Vans, eu preciso ser patrocinada pela Vans. A gente não tinha ainda nenhum canal de abertura, mano, eu comecei a me fantasiar de Vans. Eu me fantasiava de Vans, até... Eu lembro que eu estava em LA, eu falei para uma amiga minha, você tem o contato de alguém da Vans, eu preciso muito... Eu estava na loja da Vans, inclusive, eu tenho o contato. Ela falou assim, não, não tenho, mas não, você vai conseguir, relaxa, beleza. E aí eu me vestia de Vans até determinado momento, a Vans me nota e começa a me mandar um tênis ali, tênis ali, aí eu já ficava assim, a Vans está me mandando um tênis. E até em determinado momento a gente entrar a pandemia, eles fizeram um festival e me chamaram. Aí eu falei, mano, não estou deixando o que está acontecendo. E é muito louco olhar para trás e falar, cara, isso é uma meta que eu estabeleci, um sonho que eu estabeleci e ele foi realizado. Então sonhos não são tão frustrados assim, não são tão frustrados assim. Então para mim é muito louco, para mim atribuir esse significado. Tipo, caramba, eu há dois anos atrás falei que eu queria ser patrocinada pela Vans. Mas dois anos depois eles estão patrocinando o meu clipe, eles estão no meu projeto e apoiando o meu projeto verdadeiramente, genuinamente, porque eles acreditam nisso. Então é tipo, muito disso também assim, que torna tudo muito mais especial, além da Vans ser uma marca que eu me identifico genuinamente e de ser ligada à moda que eu, enfim, é mais esse pontinho assim, que torna tudo mais mágico e mais especial, assim. Eu sempre faço questão de falar porque, mano, sonha e faz o bagulho e acontece aí. Vai rolar. Tem que ser muito firme. Inclusive, para a gente encerrar, tem muita gente que, assim como você, viu o clipe da Éville e falou, mano, tem um negócio que eu queria ser algo semelhante a isso? Construí eu, mas está próximo disso. Você tem algo a dizer para essas pessoas? Cara, tem coisa que você não vai entender na hora que está acontecendo, como eu estava falando, às vezes na hora que você está vivendo você não vai entender, mas 10 anos depois eu, pelo menos, eu penso muito a longo prazo e às vezes essa é a minha maldição. É a minha melhor qualidade e o meu, como eu falo, minha pior qualidade e meu melhor defeito. Que é pensar as coisas a longo prazo, traçar essas metas que não necessariamente vão acontecer amanhã e sofrer durante o processo. Transpirar. Então, o que eu posso tentar dizer é, tipo, sonha mesmo, tipo, se inspire mesmo, mas viva o momento e, tipo, veja o que você tem nas suas mãos no momento, no seu dia de hoje e usa essas ferramentas. Porque quando você vai usando essas ferramentas, você vai aperfeiçoando aquilo que você está fazendo e aí amanhã você vai ter mais outras ferramentas. E depois de amanhã você vai ter outras novas ferramentas. E tenta construir dia após dia e tentar sair um pouco da... Ai, quando eu for? Quando eu ser? Ai, quando eu crescer? Quando eu acabar a faculdade? Não, mano. O que você tem hoje pra ser isso que você quer ser depois que acabar a faculdade? O que você tem hoje pra fazer? É o TikTok? É a internet? É o violão quebrado? É um skate? Não, não é. Mano, veja o que você tem hoje de possibilidade e abraça essas possibilidades. E, mano, e paciência. Que às vezes você não vai ver agora, mas talvez 10, 15 anos depois você vai deixar a sua marca e vai ficar tudo bem. Coisa linda. Eu agora quero postar meus vídeos tocando violão no YouTube. Isso é inscrito. Se inspirado. Dai, tamo junto. Muitíssimo obrigado pela disponibilidade. Muito obrigado àqueles que acompanharam a nossa conversa. Muito obrigada. Quem vai achar mais da Dai consegue em tudo que é canto. Dai está em todo canto nesse momentinho. E, se vocês quiserem acompanhar mais sobre a maior revista musical do mundo, a Rolling Stone Brasil, se inscreve no nosso canal e siga nossas redes. Até.